Fala galera, beleza? Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de curiosidades de futebol, das mais variadas. Essa que eu vou contar agora pra vocês, com certeza, é a maior de todas. Mas antes, não se esqueçam, façam a inscrição aqui no canal, ativem as notificações, assistam os vídeos antigos também. Vamos lá, como eu conheci esse clube? No final de 2012, o Lincoln Chaves, jornalista, na época companheiro de coluna no site da Trivela, me alertou sobre uma matéria do Mais Futebol, um site bem legal de futebol em Portugal, sobre o clube com o maior nome do mundo. Fui atrás, pesquisei sobre o tema, entrei em contato com o clube, escrevi um texto para o meu blog, falei sobre o assunto também no futebol no mundo, na ESPN Brasil, com o Alex Seng e o Paulo Andrade. Na época, eu conversei com o Steve Smith, que era zagueiro e uma espécie de faz-tudo do clube também, que me enviou uma camisa, talvez a mais especial da minha coleção, uma peça rara desse clube. Então, foi dessa forma que eu conheci e comecei a entender a história do clube com o maior nome do mundo. Qual é a origem desse nome? Na década de 1860, alguns moradores da cidade, o clube leva o mesmo nome da cidade, resolveram com uma ação de marketing ampliar a nomenclatura oficial do município. Então, até então, era um nome mais curto, relativamente normal. Mas, eles queriam ter a estação de trem com o maior nome da Grã-Bretanha. Há uma estação de trem nessa cidade, que fica na ilha de Engelsi, no norte do país de Gales. Cidade pequena, de pouco mais de 3 mil habitantes. E aí, eles resolveram, na década de 1860, ampliar o nome, colocando outros itens nessa nomenclatura. Uma forma, até, de homenagear algumas coisas da cidade. Assim, traduzido, o nome fica da seguinte maneira. Preciso de cola. Igreja de Santa Maria, no fundo da Veleira Branca, perto de um redemoinho rápido, e da Igreja de São Ticílio, da Gruta Vermelha. E deu certo a ação de marketing. Porque, anualmente, cerca de 200 mil pessoas pegam o trem e vão até essa cidadezinha, lá no norte do país de Gales, para conhecer a estação de trem com o maior nome da Grã-Bretanha. Pronúncia agora, né? Não tem jeito, tem que falar. Vamos lá. Galês é uma das línguas mais difíceis do mundo. Para você compreender, para você falar, se você não nascer no país de Gales, é, tranquilamente, uma das línguas mais complicadas que existem. Vamos lá. Gostaram? De novo. Caprichei ao máximo no meu galês. Ainda está bem distante do original. Mas, acho que deu para entender, né? Falando um pouco sobre o time agora. O Clube Peutrui-Chamvair-Pusch-Gringish-Goguer-Ruandroby-Chantzilio-Gogogor-Football Club. Fundado em 1899. Trata-se de um clube totalmente amador. Os jogadores têm profissão que não é de jogador de futebol. E essa profissão ocupa o maior tempo deles. Na época, em 2012, quando eu conheci esse clube, estava na quarta divisão do país de Gales. Hoje em dia está na sexta, na Engels League. Que é uma liga regional ainda, como eu disse, totalmente amadora. Clube muito pequeno, de uma cidade também muito pequena. Pouco mais de 3 mil habitantes. Então, é uma realidade amadora. Mas, de uma curiosidade gigantesca. Sexta divisão só. Então, imaginem o que é a sexta divisão do futebol em país de Gales. E para colaborar um pouco, até com os torcedores. E principalmente com os jornalistas. A nomenclatura dele, nos registros, quando você procura. Você não vai encontrar, normalmente, o nome inteiro. Eles reduzem um pouco a nomenclatura. Então, vira Chamvair-Pusch-Football Club. Para quem é de fora, principalmente, nos registros, na imprensa, etc. Você encontra dessa maneira. Quando foi fundada, se chamava Chamvair Rovers. E aí, depois, adotou também o nome marqueteiro da cidade. Como eu já falei, trata-se de um clube totalmente amador. Então, os jogadores não são atletas profissionais. Não vivem do futebol. Vivem de outras profissões. Eletricistas, pedreiros. As mais variadas profissões possíveis. Bom, um pouco de curiosidade. História também. Por que não? Afinal de contas, a história desse clube. Passa pela história das ferrovias britânicas. O próprio crescimento. E a formação dos estados britânicos. Aqui embaixo, na descrição. Vou colocar alguns links para vocês. Como, por exemplo. A conta no Twitter. Do Chamvair-Pusch. Futebol Club. Querem o nome inteiro de novo? Vamos lá. Mas eu preciso de cola. Não consigo falar sozinho. Chamvair-Pusch. Wengish. Go-Getter. Hoenn-Drobish. Chantzilho. Go-Go-Go-Go. Vocês viram que do início do vídeo para agora, consegui acelerar um pouco. Mas vou colocar aqui embaixo para vocês o link da conta deles no Twitter. Essa conta tem sido atualizada. A última atualização é de janeiro. Mas, como eu disse, não é um clube profissional. Não dá para você exigir isso. Então, sigam lá. A equipe no Twitter vai ser legal também. Na época, em 2012, muitos brasileiros conheceram e começaram a seguir. Vamos promover uma nova avalanche de seguidores ao Chamvair-Pusch. O site, aí sim, tem sido pouquíssimo atualizado. Então, vale a pena seguir o Twitter. Além disso, vou colocar o link para o meu post. A minha publicação no blog em 2012. Para vocês verem como é que foi isso na época. E um link bem legal de uma galesa explicando como se fala o nome completo. Foi lá que eu aprendi e tentei o melhor possível aqui no vídeo. Tá certo, galera? É isso. Curiosidade, história, futebol. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.